Tem gente que se atrapalha com esse tipo de conta. Quanto que vale 20 dividido por 12, galera? Vem que eu vou te ensinar aqui. Primeiro passo, já dá para melhorar isso daqui. 20 dividido por 12 é a mesma coisa que 10 dividido por 6, beleza? Uma vez que eu dividi em cima e embaixo por 2. Então, vamos colocar aqui 10 dividido por 6. E quanto que dá? Primeiro passo, vai dar 1, né? 1 vezes 6 dá 6. 10 menos 6 vai dar 4. Aí, 4 não dá para dividir para 6 pessoas. E aí, nesse caso, muito importante, eu vou acrescentar um 0 aqui. Mas, devido a isso, eu vou colocar uma vírgula, tá? E agora, vira 40 dividido por 6. Na tabuada do 6, qual que chega mais próximo de 40? 6 vezes 6 vai dar 36. Menos 36 vai dar resto 4. Aqui, eu vou colocar 0, mas eu não fico colocando mais 0 aqui ou vírgula. Até porque não tem como colocar duas vírgulas. E continuo fazendo essa divisão. Mas, se você observar, vai dar sempre resto 4 e vai continuar sempre assim. Então, esse valor é 1,6666 e assim, definitivamente. Ou, aproximadamente, arredondando para duas casas decimais, 1,67. Essa é a nossa resposta. Bacana, né? E aí, eu vá com muita risco, beleza? Tchau.